Então pessoal, estamos aqui na Cell Shopping aqui no Paraguai e adquirimos aqui o lançamento aqui ó, vou armando o pessoal aqui na Cell Shopping, esse é o Combo, é o Combo, se você curte drones, antes de eu abrir aqui, já vou pedir aí, se inscreve, se tiver alguma dúvida aí, como comprar, o contato, pode perguntar aí nos comentários e bora lá, vamos abrir aí o Neozinho aí ó, vamos mostrar aqui passo a passo aqui o que vem nele né, é as primeiras experiências aqui ó, aqui vamos ver aqui já, o que vem aqui, mas aqui vem uns cabos, os cabos tipo C, tem bastante ó, tem o cabo do controle, a chavinha pra você soltar as hélice se você precisar, esse daqui é as baterias, vem como é o Combo, vem três baterias, tem uma no drone já e mais duas reserva, e vamos ver mais aqui, o FIGBEN aqui, ah o rádio, o rádio dele, vamos tirar aqui do saquinho já né, que a gente tem que mostrar pra vocês. Prontinho, ó o rádio, o rádio é quase igual do Mini 4 mesmo, os botões aqui ó, cadê os botões, aqui os dois pinos, os botões, tem o modo Cine, o modo normal, tem o modo S de Sport, e ó os botões, e agora chegamos ao que mais interessa, vamos mostrar pra você a aeronave, aqui ó, olha o tamanzinho do Neo, que bonitinho hein, e só lembrando que essa versão é a Combo, mas você pode adquirir esse daqui ó, esse é a versão só o drone, por exemplo, você pode pilotar ali pela palma da mão por gestos, e você pode pilotar ele também pelo aplicativo DJI Fly, e ele pilota, só que ele alcança só um raio de 50 metros né irmão, 50 metros né, só o drone de 50 metros né, 50 metros, e aqui ó, essa é a aeronave, olha só que bonitinha, pequenininha, vem com os protetores pra colisão, pra não danificar as hélice, vem com protetor aqui pra proteger a câmera, e ó, olha o tamanho da bateria, vamos tirar a bateria aqui, pequenininho, e esse drone aqui, ele pesa 135 gramas, então é um drone pra iniciante, pra uma pessoa que nunca pilotou, e eu vou deixar aqui em cima um vídeo aqui ó, um vídeo aqui, que você vai ver ele voando, e ele tem os modos aqui na frente, que são os circos, rock set, bumerangue, aí você escolhe por esse botão, e aqui é o modo que liga, e é isso aí, esse aqui é o que vem na caixa, espero que, aqui ó, tem mais um jogo de hélice aqui, deixa eu mostrar pra vocês, as hélices também tá aqui, vem uma, duas, dois joguinhos de hélice, e também, esse é o conhecido como opinião do fabricante, do manual, vem o manualzinho dele, e uma caixinha com silica, esse aqui é pra proteger equipamentos eletrônicos, silica, e é isso aí, ele é pequenininho, prático, e tá tudo aqui ó, esse foi nosso, um box aqui na Cell Shopping, e ó, vou deixar o convite aí, pra você acessar o link aí embaixo, e você pode tá aqui, adquirindo um, um Flymark combo, ou só o drone, beleza? Se você gostou do vídeo aí, eu vou pedir que se inscreve no canal, deixa um like, comenta as dúvidas que você tiver aí embaixo, que a gente te indica no vídeo, beleza? Até o próximo vídeo aí, pessoal!